Para falar sobre notícias do Vale do Jequitioia, um homem que estava foragido à justiça, ele foi preso, aí vem aquele negócio asqueroso, por crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária, a prisão foi na cidade de Almenara. Você vai tentar contar para a gente aí que crime foi esse, Fantônio? Esse cidadão, ele foi pego num apliz da Polícia Militar Rodoviária, um apliz de rotina, e ao ser verificada a documentação, o detalhe, essa ocorrência aconteceu na rodovia LMG 634, em Almenara, e a abordagem foi no quilômetro 60. O detalhe é que ao dar a ordem para esse veículo ser fiscalizado, observou-se que o condutor, ele não tinha a carteira, sem ter a Carteira Nacional de Habilitação, ele dirigiu o veículo sem ter a CNH. E durante a consulta dos dados, foi observado que tinha um mandado de prisão por crime de estupro de vulnerável. Isso na justiça de Samambaia, no Distrito Federal. Agora você veja, Benicomé, lá do Distrito Federal até Almenara, o cidadão acha que iria passar desapercebido, passou não. O foragido foi recolhido ao sistema prisional em Almenara, vai ser recambiado ao Distrito Federal para cumprir essa pena do qual existia essa ordem judicial contra ele. Benicomé, Benicomé. É, não adianta, né, Fão Antônio? Vai se esconder devendo o nome, CPF, identidade, a pessoa tem que ir lá, responder direitinho, gente. Por isso que existe advogado, né, porque nenhum processo pode ser conduzido sem a presença do advogado. É, o advogado é indispensável à administração da justiça, a Constituição fala sobre isso. Agora a pessoa quer ficar foragido, desaparecido, sei lá o quê, aí fica difícil. Obrigado, viu, Fão Antônio? Não vou comentar sobre o crime em si, não, Fão Antônio. Estupro de vulnerável aí já mexe comigo. Obrigado.